Olha, são sete e meia da manhã agora. Uma praça na rua Otávio de Souza Leite, no bairro Atalaia, é motivo de conflito entre um morador e os vizinhos. De acordo com a comunidade, ele não quer que as crianças brinquem na praça. As mães estão revoltadas e aí o Balanço Geral foi lá conferir essa história. Jéssica Cruz vai nos contar esta confusão nessa praça da Atalaia. Põe na tela aí. Olha, o Balanço Geral está aqui na Atalaia, bem na rótula de entrada da Orla, para falar sobre esta pequena praça que tem aqui nessa rótula da Atalaia. O que é que acontece? Aqui é um local público, um local que as crianças gostam de vir brincar, só que os moradores e as crianças estão sendo impedidos. A gente vai conversar aqui com eles para entender melhor essa história. Me explica, qual é a situação que vocês estão enfrentando aqui todos os dias? Nós estamos enfrentando aqui uma invasão. Além de invadir a praça, ele quer proibir as crianças de brincar. Ele é um morador que tem aqui. É um morador. Na verdade, ele foi um dos primeiros a morar por aqui. E aí ele tinha uma parte e a prefeitura pegou. Daí ele quer pegar de volta. Daí ele quer ameaçar as crianças. Porque a praça não é dele. A praça é de todos, entendeu? Isso, ele ameaça as crianças. Ele já mostrou faca à criança. Ele quebra vidro. Eu tenho vídeo dele quebrando vidro para as crianças não brincar. Ele coloca serra nas plantas para as crianças se furarem. É horrível. É a pior coisa que pode acontecer. Porque eu tenho quatro sobrinhos em casa. Já pensou assim, um sobrinho meu se machuca com uma coisa dessa. Vamos falar aqui com as mães também que enfrentam essa situação. Me diga uma coisa. Vocês já foram procurar a prefeitura, procurar em MURB para ver a situação dessa praça? Já sim. Mas até agora não temos retorno. E a situação é essa. As crianças querem não brincar. E sem poder, como vocês estão vendo ali, a planta com a serra de metal. Onde as crianças podem vir a se cortar, até mesmo se machucar. Vocês já tentaram conversar com esse morador também? Já sim. Não tem conversa. A conversa dele é quebrar vidro na praça, colocar ali a serra, como vocês estão vendo, e invadir o espaço das crianças. O morador, ele mora bem em frente a essa praça. E segundo a comunidade, ele realmente não deixa. As crianças, elas estão revoltadas, inclusive, com cartazes. Porque querem brincar aqui, querem continuar utilizando a praça. E segundo as mães, as crianças, isso não acontece. Isso não acontece. O que você está vendo é que as crianças sentam ali na minha calçada, sem poder até mesmo brincar aqui na praça. Se ele encontrar o pessoal aqui, o que ele faz? Ele manda sair. Ele manda sair. Sai, sai, começa a bater palma com palavras horríveis. E onde as crianças ficam com medo e estão todas intimidadas. Então está aí essa situação. A gente pede, então, uma resposta da prefeitura, da IMURB. Porque, segundo os moradores, já foi feito um contato, mas até agora nada foi resolvido. O que acontece é que as crianças querem continuar brincando aqui e estão sendo impedidas. Olha só a situação delas. Estão realmente revoltadas. Porque querem continuar utilizando este espaço, que é público. Jéssica Cruz, para o Balanço Geral. Ok, Jéssica, obrigado. Olha, depois da reportagem, a nossa equipe encontrou com o vizinho citado, o senhor Álvaro, o vizinho citado, aliás, que Álvaro faz? Alvo das reclamações. E ele disse que não está invadindo o local. Ele explicou que impede a presença das crianças, porque está tentando fazer plantações no lugar. O morador afirmou, ainda que não faz ameaça aos vizinhos. Olha, isso é uma questão que a prefeitura precisa. Primeiro, a praça é pública. A praça é do povo. A praça não é de um morador. E o morador não pode impedir que as crianças brinquem na praça. Até porque a praça, um dos objetivos dela, é exatamente o lazer da comunidade. Nós vamos passar essa informação para a prefeitura. E se tentar um acordo, ali são vizinhos, pessoas que moram na mesma comunidade, o importante é que convivam em paz. E a praça sirva para todos. Afinal de contas, a praça é pública.